Olha, tecnologias interessantíssimas, esse quase monitor que vocês estão vendo aí nesta imagem, por incrível que pareça, isso é uma antena, é uma antena e esse é mais um dos produtos da Comba. O Johnny Brito, que é o diretor-geral da Comba, para nos contar, a especialização de vocês são soluções para essa área de telecomunicações, não é isso? Isso mesmo, a Comba está aqui no Brasil desde 2006, somos uma empresa de origem asiática e a gente tem o foco em soluções inteligentes, em soluções que venham a facilitar a melhoria e a qualidade do sinal celular. Então a gente provee toda a infraestrutura para a telefonia móvel, a partir dessa anteninha que você viu aqui, que é uma antena camuflada, é uma antena que imita um refletor de luz, de modo que é para evitar aquele impacto de você ter uma antena, né, que vai causar uma melhora do sinal, mas ao mesmo tempo causa um impacto visual. O horror dos arquitetos e decoradores, é um problema? Exatamente, ninguém quer, né, a gente vê em shoppings, né, quando a gente vai prover uma cobertura celular, que a gente chama melhorar o sinal de celular, os arquitetos são os primeiros a colocar alguns empecilhos. Vai ficar aquele negócio espetado lá em cima? Não, não, a ideia é sempre tentar colocar uma luminária, uma coisa que vai ao encontro daquele desejo do arquiteto e também pela eficiência técnica ainda do lado da engenharia. Então a gente tenta minimizar o problema dos arquitetos com os engenheiros. Quando se fala em eficiência, quer dizer, o formato, este formato que parece um luminoso, um refletor, ela é tão eficiente quanto as outras? Igualzinho, não muda nada, em termos de técnica não muda nada. Ela só está indo em conta com a necessidade dos arquitetos, de baixo impacto visual, passar uma coisa despercebida, não competir com o produto final que seria o design arquitetônico. Agora, Johnny, este produto aqui também me parece ser um outro divisor de águas, né? Este é um distribuidor de sinais? Exatamente, esse é um equipamento que a gente chama de DAS, ele tem o objetivo de distribuir o sinal celular de modo igualitário entre todas as operadoras celulares e entre todas as tecnologias. Ele foi usado agora recentemente no grande evento que a gente teve, há dois, três meses atrás, na Copa do Mundo. Aí você era um dos que estavam sendo usados? Exatamente, um grupo desses equipamentos onde a gente distribui o sinal celular, não só o sinal celular, mas o sinal também de Wi-Fi, para todos os usuários de modo igualitário, suportando todas as tecnologias, 2G, 3G, inclusive o 4G, entre todos os operadores de telefonia móvel. É muito interessante, né? Uma empresa que tem a tradição e a perpetuação de tecnologia, porque isso que se faz e que se vê aqui é uma amostra desse trabalho competente da Comba. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Excelente, excelente. Uma parabéns a vocês também pelas excelentes feiras de negócios, né? Vamos aí sempre juntos, à disposição. E a gente continua aqui direto da Futurecom. Até já.